Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês de onde vem as tendências. Sim, aquelas tendências que me deram problemas em um vídeo que eu já postei aqui. Se você não sabe o que é uma tendência, eu vou te explicar também. Se você não sabe onde encontrar essa tendência, eu vou mostrar para você duas páginas do Facebook muito legais. Primeira coisa, o que é uma tendência? Tendências são inspirações para os seus looks dos desafios do COVID. Vou explicar com um exemplo, eu vou pegar aqui o desafio O Voo dos Vagalumes, que provavelmente ainda está aberto hoje, no dia que esse vídeo está sendo postado. Tendência é essa daqui, é a imagem do desafio, aqui em cima, O Voo dos Vagalumes, o nome e os looks que combinam com esse desafio. Os looks que vão servir como inspiração para você fazer o seu desafio. Até as pessoas comentam aqui, assim, ai o meu look foi esse, eu fiz assim, esse desafio baseado nas coisas que estão sendo postadas aqui. Mas assim, você que é uma pessoa que sempre vê tendências ou inspirações, como eu prefiro chamar agora. Você se pergunta, de onde é que elas vêm? Quem que disse que esse vestido vai te dar mais ponto? Quem que disse que esse vestido é o principal do desafio? Quem que disse isso? Quem que disse que você tem que usar esse acessório de cabelo, ou esse, ou esse, para ficar bom o seu look? Tem os desafios aqui que tem o each look, por exemplo, esse daqui, ai, each dress. Esse é o vestido que é do desafio, esse você tem que usar, esse é o each dress, é aquele vestido que está aparecendo ali. Quem que disse isso? Foi a página que inventou? Então eu fui atrás disso, perguntei para uma amiga minha, que era dona da vitrine COVID. Depois de ficar vendo aqui, essa é a página COVID Fashion Brasil, ela é a maior página brasileira, até onde eu sei. Página não, é grupo, ela tem 28 mil membros, quase 29 mil, por favor, façam uma parceria comigo. E também tem esse grupo chamado COVID Fashion Queens of COVID BR, que elas até estão em PNG, com um fundo diferente. Ó, esse é o dele, do dia, que no caso de ontem. Enfim, isso são tendências, esses são dois grupos que eu mostro para vocês, que são os grupos que eu sigo, assim, esses tem quantos membros? 16 mil! Enfim, esses são os grupos de tendências. Aí eu falei lá com minha queridíssima amiga, eu falei, oi, então, como é que isso, onde que tá essas tendências? Onde que vocês acham isso? E ela me explicou. Existe um grupo chamado COVID Eriks, que no caso são viciadas em COVID, é um grupo estrangeiro, não sei se dos Estados Unidos, não sei. É da gringa, aqui é o grupo, tem 48 mil pessoas nesse grupo. 48 mil, gente. Tem gente do mundo inteiro aqui, tem pessoas de todos os lugares que você pode imaginar que jogam COVID. Sério, tem muita, muita, muita gente aqui. E aqui, como vocês podem ver, não tem tendências. Era esse que a gente tava vendo o voo dos vagalumes, se vocês lembram dessa tendência, aqui está. Então, agora a gente vai atrás de onde que vieram esses vestidos, esses acessórios. Vamos ver onde é que veio. A gente vem aqui, a mesma postagem em inglês. Aí aqui vocês podem ver, tem 46 comentários. E dentro desses 46 comentários, as pessoas postaram os looks delas no mesmo momento que foi postado. Foi postado ontem, ontem mesmo as pessoas, sim. Em 5 minutos as pessoas já estavam lá postando os looks delas. E esses looks foram feitos sem nada de tendência. A pessoa foi lá e inventou o look dela e postou aqui. Podem ver, é um flashback até isso, mas não importa. A pessoa veio aqui, postou, ó, o vestido. Esse daqui, esse vestido tá aparecendo bastante. E daí o que as pessoas das páginas fazem? Elas vêm aqui e olham. Ah, esse vestido foi o primeiro que apareceu. De novo. Então, assim, o mesmo vestido apareceu repetidas vezes. Então, assim, vocês conseguem entender que tem um padrão nas respostas. E essas respostas são dadas sem existir tendência ainda. Então, o que acontece? As pessoas que têm a página, elas vêm aqui e olham. Ah, esse vestido apareceu muitas vezes. O que elas fazem? Então, elas vêm... Ah, esse vestido apareceu duas vezes. Ah, podem ver. São dois vestidos diferentes, mas eles são bem parecidos. No caso, aqui é o mesmo vestido. É, gente, são dois vestidos diferentes que, no caso, apareceram várias vezes. Ó, o mesmo cabelo. Então, elas vêm aqui, pegam esse vestido que tá aparecendo várias vezes. Pegam o acessório de cabelo que tá aparecendo várias vezes também. Como esse grupo é maior, eu imagino que eles refaçam o look ao invés de pegar simplesmente o print e jogar numa moldura bonita. Porque a imagem aqui tá em ótima qualidade. Mas essa que a gente pegou, a imagem tá em boa qualidade. Dá pra ver tudo. A pessoa até veio aqui e falou, ó, pra quem é nível baixo, tem esse cabelo, esse cabelo que você pode usar com esse acessório. E aqui são os cabelões. De nível alto, que a gente sabe. Aqui também, ó. A pessoa tem a opção de refazer o look inteiro. Tirar um print e jogar aqui. Ou de simplesmente copiar e colar esse print que tá aqui, ó. Ah, vou usar isso aqui. Salvei a imagem. Então, gente, se vocês querem tendências direto da fonte. Aqui tá o grupo. É daqui que sai tudo. Podem ver, ó. Esse daqui. Esse flashback foi postado há 20 minutos. Já tem uns comentários. Ó. A gente já sabe qual vestido que tá aparecendo mais, né? Vocês já conseguem enxergar qual vestido que tá aparecendo mais. Bom, esse daqui vai ser o vestido da tendência. Então, eu posso simplesmente entrar no meu COVID. Fazer esse look. Colocar mais umas coisas que eu quiser. Ou deixar bem limpo. Só pra mostrar o vestido. Colocar as pedras obrigatórias. E pá. Apareceu a minha tendência. Sendo que esse daqui nem saiu tendência ainda. Porque faz 20 minutos que foi postado. Então, não deu tempo ainda deles pegarem uma base boa e confiável. E fazer a tendência. Que os grupos normalmente fazem essa borda. Essa coisa bem bonita. Tudo bem feitinho. Então, assim, é difícil mesmo você pegar em 20 minutos e fazer isso. Então, gente. É daqui que vem as tendências. É do COVID Addicts que vem as tendências. Se vocês tinham essa dúvida. Espero ter tirado a dúvida de vocês. Se vocês querem ajudar lá. Colocar o seu vestido. Colocar o seu look. A gente pode mudar realmente as tendências aqui. Porque a gente pode mudar o nosso look com cabelo colorido. Se, sei lá. 20 pessoas fizerem isso. Vai que vira tendência. O cabelo colorido. Eu consigo ver uma porta pra mudança. Daqui. Porque eu achei que as tendências eram uma coisa, assim. Eu juro pra vocês que eu não sei. Da onde que as pessoas tiravam aquilo. Eu achava que lá nos EUA saia antes o resultado. O desafio. E daí elas pegavam de lá. Eu não sei. Mas é simplesmente isso. A pessoa aposta aqui. Pá. Printe o desafio. E as pessoas vêm aqui. E pegam as inspirações. Então, imagina se 20 pessoas viessem aqui. No momento que eu lançava o desafio. Postasse um look inteiro. Com cabelo rosa, azul, verde. Será que isso não ia virar tendência? Espero que eu tenha tirado a dúvida de vocês. Da onde que vêm as tendências. Espero que tenha ficado bem esclarecido. De verdade. Qualquer dúvida, só deixa aqui nos comentários. Não esqueça de se inscrever. De deixar o seu like. E de compartilhar esse vídeo com a sua casa de moda. Tchau. 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 Tchau!